E agora no nosso quadro Olho no Olho, o jornalista Roseval Ferreira vai falar sobre uma mudança de comportamento nas famílias. Hoje falta diálogo e sobra celular. Psiquiatras, psicólogos, assim como estudiosos do comportamento social, dizem o seguinte, as residências hoje dificilmente podem ser definidas como lares. Outrora espaço de amor, acolhimento e solidariedade se converteram em local de sofrimento, ansiedade e solidão. Motivo principal é que muitas famílias não dialogam, estão sem controle. Muitos se tornam amantes dos celulares, irmãos dos iPhones e companheiros inseparáveis dos computadores. Muitos não se incomodam sequer com a morte dos entes queridos. Sofrimento é quando acaba a bateria dos androides e iPhones. Tristeza mesmo não é a doença de um familiar, é quando o celular cai e quebra. Olho no olho por essas e outras é que estão surgindo especialistas em gerenciamento das emoções familiares. Sabe qual um dos truques que ensinam deixar de usar essas engenhocas de fazer doido por um simples final de semana no mês? Sendo muito difícil encontrar quem tope. Pode uma coisa dessa? É difícil, daqui a pouco as pessoas não vão mais conseguir conversar, né, Roseval? A gente está perdendo a capacidade de conversar, falar com as pessoas através de voz.